No início da noite, os ônibus que seguiam viagem pela GO070 foram parados na entrada de Goianira. Parte dos passageiros que usa o transporte foi para o meio do asfalto com faixas. O protesto é por conta do anúncio da retirada dos ônibus do eixo das linhas da região metropolitana, além de Goianira, Trindade e Senador Canedo. E ao invés de tirar, né, podia melhorar. Por que tirar? Por que não fazer a melhoria, tanto para Goianira quanto Trindade, Canedo? Por que eles não pensam numa forma de melhorar as coisas ao invés de fazer todo esse transtorno? Porque parece que a população está fazendo o transtorno, mas na verdade não é, né? Já tendo o eixo, já está esse sufoco para ir e vir. Imagina tirando, ficando sem, vai ficar sem eixo e sem ônibus, porque não tem ônibus. Não tem linha suficiente que cumpra, que vai sair do terminal, chegar até Goianira e Goianira até o terminal. Não tem, não tem. Então já não tem ônibus nem agora e nem vai ter, nunca teve. Olha só, eixo Anhanguera parado, tem até uma confusão aqui com passageiros do eixo Anhanguera e com o pessoal que está aqui nessa pista lateral da GO070, porque as pessoas querem ir para casa e o pessoal não quer que eles vão justamente para chamar a atenção desse protesto, né? Goianira tem cerca de 80 mil habitantes e quase a metade é usuário do eixo Anhanguera. O protesto foi acompanhado por representantes da Rede Mobi. Eles explicaram que, segundo a CMTC, ainda não há data para retirada das linhas e que ninguém vai ficar no prejuízo. Ônibus convencionais devem ser colocados para transportar a mesma quantidade de passageiros. Mesmo assim, a população não acredita no prejuízo que a Metrobus diz sofrer para não continuar com as linhas e quer que o eixo continue. Melhorou depois que colocaram esses eixos e agora quer tirar para ficar, que jeito vai ficar. O transporte ficou uma porcaria, como era antigamente. Depois de meia hora, a pista foi liberada.